Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a passadeira vermelha. Da Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette. Esta semana temos boas notícias para jogadores africanos da NBA, também temos exclusivos com Tiffany Haddish e com o elenco da famosa série Um Príncipe de Bel-Air. Vamos começar com o bascetebol. 60 jogadores foram escolhidos nas rondas iniciais do draft da NBA. 8 deles têm laços diretos com a Nigéria. Vamos ver quem são. Isaac Okoro, de 19 anos, foi a quinta escolha do draft. Ele teve uma média de quase 13 pontos e mais de 4 rebotes por jogo como um novato na Auburn University. Seu pai, Godwin, veio da Nigéria para os Estados Unidos na década de 1980. Okoro jogará pelo Cleveland Cavaliers. O Nikko Kongo foi o sexto selecionado para o Aflanta Hawks. Um extremo poste poderoso, ele nasceu na Califórnia e jogou pela University of Southern California. Em seus últimos dois anos de secundário, ele foi chamado de Senhor Basquetebol da Califórnia. Sua mãe, uma enfermeira, veio da Nigéria em 1991. Precious Ashiwa foi selecionado pelo Miami Heat. O extremo poste de 21 anos jogou pela University of Memphis, no Tennessee, e foi eleito jogador do ano pela American Athletic Conference. Ele cresceu a jogar futebol na Nigéria, mas mudou para o basquetebol quando se mudou para os Estados Unidos. O poste Zeke Nhaji foi escolhido pelo Denver Nuggets. Ele jogou anteriormente pela Universidade do Arizona. Nhaji nasceu em Minnesota e seu pai veio da Nigéria. Ele não é o único talento do basquetebol da família. A irmã Maya é uma das principais jogadoras do secundário dos Estados Unidos na classe de 2022. O Doka Azubuiki vai para o Utah Jazz. O poste de 21 anos jogou na faculdade para o Kansas Jayhawks. Nascido no estado do Delta, na Nigéria, ele veio para os Estados Unidos no nono ano. Ele não viu a mãe até ela assistiu-lo jogar na competição nas quatro finais de 2018. Desmond Bain foi escolhido pelo Boston Celtics e supostamente negociado com o Memphis Grizzlies. Como base, ele jogava na faculdade para a Texas Christian University. Quando criança, ele se destacou no beisebol antes de mudar para o basquetebol. Ele nasceu em Indiana e seu pai é nigeriano. Daniel Arturo foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves e acabou negociado com o Los Angeles Clippers. Um extremo poste, ele jogou pela Universidade de Minnesota. Ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, filho de imigrantes nigerianos. A sua mãe, Deborah, vem de Ife. Seu pai, Francis, é do subúrbio Fadei, de Lagos, e jogou na Seleção Nacional de Tênis de Mesa da Nigéria. Jordan Wara foi selecionado pelo Milwaukee Bucks. Como extremo, ele jogou com a University of Louisville Cardinals e foi premiado pelos seus arremessos. Wara nasceu em Buffalo, em Nova York, e tem dupla cidadania dos Estados Unidos e da Nigéria. Seu pai, Alexander Wara, é o técnico principal da seleção masculina nigeriana e do Airy Community College, de Nova York. A Nigéria e o Senegal são os países africanos com mais jogadores na NBA. Mais de 90 jogadores atuais ou ex-jogadores da NBA venham ou têm laços diretos com o continente. O mundo do desporto está de luto. Diego Maradona, el pibe, morreu a 25 de novembro, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. O ácido tinha sido submetido a uma cirurgia a um edema cerebral no início do mês. Reconhecido amplamente como um dos jogadores mais talentosos de todos os tempos, a carreira de Maradona foi repleta de sucessos, incluindo o título do Mundial de 1986 e foi, ao lado do Pelé, considerado o jogador do século. Mas também polémica. Com uma vida marcada pelo consumo de drogas e álcool e, em 1994, Maradona foi proibido de jogar no Mundial devido a doping. O presidente argentino, Alberto Fernandes, declarou três dias de luto pela morte da lenda do futebol. Várias estrelas do futebol reagiram com muita tristeza à morte da Maradona, incluindo a lenda brasileira Pelé. Maradona tinha 60 anos. O conflito na região do Tigre, na Etiópia, está a deslocar milhares de civis. A atriz e comediante Tiffany Haddish, filha de pai Eritreo, emocionou-se durante uma entrevista à Associated Press. Ela falou sobre o Tigre e as manifestações contra a violência policial na Nigéria. Por toda a África, coisas trágicas estão a acontecer e tenho tentado descobrir por que isso acontece. Tenho feito minhas pesquisas e leitura, mas ainda não descobri. Estou a usar meu discernimento e ainda não consegui definir o motivo. Mas não importa de quem seja a culpa. O que importa é que vidas estão a ser tiradas de uma forma tão desesperadora. De uma forma que não é ok. E eu realmente oro muito por eles lá. Eu realmente não gosto disso. Eu fico emocionada e não posso falar sobre isso porque não entendo o porquê. Noutra nota, ela discutiu o que gostaria de ver no futuro da América. Eu adoraria ver nos próximos anos as pessoas unidas para que elas se juntassem e melhorassem juntas. Uma das coisas que eu gostaria de fazer e em que tenho trabalhado ativamente é a criação de uma mercearia que tenha a maioria dos produtos dos agricultores africano-americanos ou apenas agricultores negros em geral da diáspora, da África, do Brasil, onde está a diáspora. E talvez fazê-la uma cooperativa que tenha comida realmente boa e nutritiva, que tenha aulas de culinária para que todos possam aprender a fazer uma refeição adequada. Se estávamos entre os fãs do sitcom dos anos 90 Um Príncipe de Bel-Air, então este segmento é especialmente para ti. O elenco do amado show The Will Smith reuniu-se para um episódio especial para celebrar o trigésimo aniversário da estreia da série. Tatiana Ali, que interpretou Ashley Banks, disse que a reunião trouxe surpresas não apenas para os espectadores, mas também para o elenco. Estávamos tão empolgados, todos empolgados. E aqui está, a reunião também foi uma espécie de surpresa para nós. Há tantos elementos dela que não tínhamos ideia, não conseguimos fazer planos. Eles nos mantinham em nossos camarins longe um do outro. E eu me lembro de perguntar, chegamos, podemos ir? Posso entrar no corredor? Eu quero ver todo mundo. A tia Vivian, original, interpretada pela atriz Janet Hubbard, também se juntou ao elenco para o especial, apesar da sua polêmica saída do programa antes do início da quarta temporada. Daphne Maxwell-Reed, que interpretou a segunda tia Vivian, compartilhou como foi a transição. Nunca falamos sobre a primeira tia Vivian enquanto eu estava a trabalhar. Eu perguntei sobre o que aconteceu e eles disseram, não vamos falar sobre isso. E eu disse, tudo bem. Então nunca soube, nunca a conheci. Não tinha um espaço para preencher, só tinha um espaço para habitar. E peguei esse espaço e senti o caloroso abraço de estar lá. E tudo que eu podia dar a eles era amor e o que eu tinha. E Will Smith, é claro, compartilhou o seu entusiasmo com a reunião que está a ser transmitida pela HBO Max. Blackfeet Boxing Not Invisible é um documentário que mostra como as mulheres indígenas americanas na reserva Blackfeet em Browning, Montana, pratica um boxe para se defender de sequestro, estupro e abuso doméstico. Uma epidemia em comunidades nativo-americanas. Vamos ver esta reportagem de Penelar Pulo. A todos aqui, ensinei como se defender. O que você faria se alguém te agarrasse? Revidar? Revidar por quê? Para não ser roubada? Sim. E essa pode ser a última vez que vos vemos. Essa é a realidade nas comunidades indígenas. No seu clube de boxe na reserva indígena Blackfeet, em Browning, Montana, Frank Kipp está a treinar raparigas para se defenderem contra uma epidemia de sequestro e assassinato de mulheres. Uma dessas mulheres foi Ashley Lauren Heavy Runner, que desapareceu em junho de 2017. A busca incessante por ela, feita por sua comunidade e pela sua irmã, Kimberly Lauren, inspirou o documentário Blackfeet Boxing Not Invisible, de Christine Lappas. Eram pessoas a sofrer, pessoas a espalhar o cartaz de procura-se, pela pessoa desaparecida em toda a reserva. Não podes falar sobre pessoas desaparecidas sem abordar também o abuso de drogas e álcool e a violência doméstica, o sequestro de crianças, o tráfico de pessoas. Quero dizer, existem todos esses problemas sociais. Dona Kipp, filha de Frank Kipp, cresceu no ginásio de boxe. Ela já competiu em torneios de boxe e sabe como é ser uma mulher morando em uma reserva remota a duas horas de qualquer grande cidade. Estamos numa área pequena e às vezes os homens perseguem-te, os homens mais velhos, os homens. Às vezes temos pessoas que vêm aqui e nem sequer vivem aqui, sabe? Porque é uma paragem turística. São literalmente gerações e gerações de mulheres indígenas a serem tratadas dessa forma na reserva por pessoas de fora, pelo homem branco e pelos homens da sua própria comunidade. Ex-oficial de custódia na reserva Blackfeet, Frank Kipp viu crianças a sofrerem um ambiente disfuncional. Não há lugar para jovens divertirem-se num ambiente produtivo, exceto no ginásio do Frank. Ele está a mudar a mentalidade das jovens mulheres na reserva para que elas se sintam fortalecidas, para que se sintam confiantes. A reserva, entretanto, foi duramente atingida pelo coronavírus e Frank Kipp teve de fechar o ginásio. Para a maioria das crianças é meio difícil porque sabemos que elas querem voltar para o ginásio. E por meio do boxe, elas continuam a encontrar um lugar de descanso emocional. Ainda no mundo da música e para fechar em dó maior, já são conhecidos os nomeados para os Grammy 2021. Entre os nomeados estão nomes como Beyoncé, Post Malone, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, mas outros artistas chamaram a nossa atenção e são o nigeriano Burn-a-Boy e a brasileira Bebel Gilberto. Ambos concorrem na categoria Música Global. Burn-a-Boy concorre com Twice's Tall e Bebel Gilberto concorre com o álbum Agora. A África do Sul também vai estar representada com Trevor Noah a apresentar o evento que será transmitido a 31 de janeiro. Passando para uma nota musical, vamos dar uma olhada em como alguns artistas de renome cantam hinos de justiça social para um concerto online de arrecadação de fundos que celebra os 75 anos das Nações Unidas. O evento vai ocorrer no Facebook Live a 1º de dezembro com o nome Paz pela Música, um evento global pela justiça social. A embaixadora da Boa Vontade do Unicef e vencedora do Grammy, Angelique Kidjo, afirma que a questão mais urgente no mundo agora é a mudança climática. Nós criamos um mundo com bilhões de pessoas a sofrer e uma minoria de pessoas a viver no topo. E se queremos viver em um mundo de paz, temos que cuidar da mãe natureza, tirar as pessoas da pobreza. Kidjo se reuniu remotamente com Peter Gabriel para cantar seu hino anti-apartheid, bico e arrecadar fundos. As doações irão para a Playing for Change Foundation, o Fundo das Nações Unidas para a População, Sankofa, Silk Road e a Rock and Roll Hall of Fame Foundation. Skip Marley cantou a icônica música de seu avô Bob Marley, Get Up, Stand Up, com sua mãe, Saddela Marley. Esse é o hino por anos e anos e anos e anos. Onde quer que haja uma luta, onde quer que haja opressão, onde quer que haja transgressão, sempre haverá o hino. Então foi uma honra para nós fazer parte disso. Obrigada pela companhia, foi o nosso show. Eu sou a Maira de Laçaleta, a produção foi de Bárbara Santos. Continua connosco em www.voaportuguês.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É Voa Português. Já sabes, para a semana há mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho